Não Me Pergunte Não Me Pergunte, mas que eu não sei É chegada a hora, a gente sabe Não venho por dinheiro Venho de boca limpa Não tenho voz nem fina nem grossa Quero viver do jeito que eu possa ser eu Eu não quero mudar Não vou contar dinheiro nem tempo Quero o pescoço no sem gravata Eu não Não quero me enforcar Não sei se vou ficar Nem sei se vou voltar Não me pergunte mais que eu não sei Envelhece a flor, a planta e o fruto Mas o que a estrada ensina A gente não esquece nunca mais Não me pergunte mais que eu não sei Não me pergunte mais que eu não sei Não me pergunte mais que eu não sei Envelhece a flor, a planta e o fruto Mas o que a estrada ensina A gente não esquece nunca mais A gente não esquece nunca mais Se volto para casa Não me pergunte mais Se fico na estrada Não me pergunte mais Se volto para casa Não me pergunte mais Se fico na estrada Não me pergunte mais Se fico na estrada Não me pergunte mais Não me pergunte mais